Música Pronto, foi mexer o tempinho, não é, Tati? Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje pessoal, a gente vai fazer uma pomoiada na casa da minha mãe Com a família aqui, com as irmãs Com meus feijões de feijão Mãe já está adiantando ali Cortadinho de mamão Cortado de mamão, né mãe? Rosto Feijãozinho feijão Eita, duas panelas de feijão, né? Com a família grande, ali tem outra panela grande, cheia de feijão Cortado de mamão Meu cunhado ali está adiantando outra comida também E aqui A gente vai fazer aqui na área Os milhos já estão ali, né, viu? É Aqui a gente já está começando Viscar o milho É mesmo, daqui a pouco as outras turmas chegam Está cheia de gente aqui Já está cortando milho Eu perguntei por ela Eu perguntei por ela Eu perguntei por ela Eu perguntei por ela Quando ela veio lá na barraca da vela Pode ser ver o branqueiro Aí eu passei por lá Eu perguntei por ela 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 Bastante milho cortado Essa é minha irmã Maria da Penha Minha irmã mais velha E chegou na hora do amém, não foi? É para cortar o milho Mas ela vai com um Pelo menos um ela vai cortar Mas a faca não está valendo a pena não E foi insabida Ela falou assim Eu vou lá com o sombolo Quando estiver terminando Não, a rapa puiu Eu dei a bomba de vasco aqui Eu dei a bomba de vasco aqui A gente vai cessar o milho Passar na penha O milho já moído no milho Os homens estão moindo mais milho ali Filma ali um pouquinho Os homens estão moindo o milho Amém no milho Não? Não 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 Eu não sei se você me perguntou alguma coisa, eu fiquei desligada mesmo. Eu falei assim, mão na massa que eu fui enxergar. É, tá na massa mesmo. Esses momentos aí não é esquecível, sabia? É verdade. Todo mundo enxerga. Todo mundo. Até esses aqui que não vinha, tá ó. Pai já tá perdendo menos peso, né pai? Ô mãe, igual, hein? Pode fazer a pulmonha? E essas peles? Tem que tirar as peles. Eu não sabia, mãe. A mim só tem a minha, né mãe? E aqui que eu consigo sovar? Tu consigo sovar? Aqui pessoal, já tem um caldeirão de pulmonha aqui já quase pronto. Daqui a pouco a gente vai tirar. Tem mais pulmonha aqui pra combinar. Pra quê? Pode pôr. Aqui é de sal. A gente tá fazendo separado. Nem todo mundo gosta de formar de sal. Aqui a gente já tirou uma pra experimentar, ó. Tá muito delícia. Uma delícia. E aí... E aí